Item 8, processo 48.500, 37.98, 2014, 41. Resultado da audiência pública nº 71 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a metodologia de cálculo da depreciação para subsidiar os estudos de definição do valor de indenização das usinas geradoras de energia elétrica nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. O diretor relator, doutor José Jorosa, informo que há pedido de sustentação oral. Em 25 de 10 de 2012, a então SRE apresentou sua contribuição para a definição do valor de indenização das usinas hidrelétricas ainda não totalmente amortizadas ou depreciadas, elegível a participação na prorrogação das concessões no termo da medida provisória nº 579, convertida em Lei nº 12.783, do Decreto nº 7.805, de 2012. A referida contribuição limitou-se à estimativa da depreciação acumulada por usina, pois os estudos para definição do valor novo de reposição dos empreendimentos de geração seriam realizados pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, conforme o Decreto nº 7.805. E a Lei nº 12.783 tratou das condições para a prorrogação das concessões de geração e estabeleceu ainda que as concessões não prorrogadas fossem licitadas em seu artigo 8º. E delegou ao Poder concedente a faculdade antecipar os efeitos da prorrogação em até 60 meses nos termos contratual ou do ato de autógrafo em seu artigo 12. Também fixou os critérios gerais para o cálculo da indenização com base no VNR e na parcela dos investimentos, ainda não amortizado ou não depreciado. E fixou critérios gerais para a incorporação das indenizações nas tarifas das geradoras em seu artigo 15. E o Decreto nº 7.805, em seu artigo 9º, que regulamentou as condições de prorrogação das concessões e determinou o uso do VNR para o cálculo das indenizações e que a depreciação e amortização acumuladas fossem calculadas a partir da data de entrada em operação das instalações em até 31 de 12 de 12, em conformidade com os critérios do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Por sua vez, o artigo 10º determinou a EPE a realizar os estudos para a definição do VNR dos empreendimentos de geração. E o Decreto nº 7.850, em seu artigo 2º, regulamentou as condições para a indenização dos investimentos dos empreendimentos de geração, exceto aqueles referentes ao projeto básico, realizado até 31 de 12 de 12, vinculado a bens reversíveis, não amortizados ou não depreciados. E a Resolução Normativa nº 5.960, de 13, estabeleceu os critérios e procedimentos para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, de usinas hidrelétricas, de que trata o Decreto nº 7.850, em seu artigo 2º. Importante destacar que a Resolução nº 5.960, estabelece que as regras são válidas não só para as concessões prorrogadas, nos termos da Lei nº 12.783, mas também para as demais, ou seja, para as licitadas no termo da Portaria nº 281, de 15. Em 4 de 2 de 14, a SRE apresentou metodologia para o cálculo de apreciação acumulada para uso em estudos de definição do valor de indenização de usinas termoelétricas. Em 28 de julho de 14, o processo veio à minha relatoria. Em 6 de 11 de 14, a SRE apresentou propósito de metodologia para o cálculo de apreciação acumulado nos custos de estudo de definição do valor da indenização de usinas geradoras, mediante expansão da técnica já aplicada ao projeto base das usinas hidrelétricas para todos os investimentos realizados ao longo da concessão, abarcando ainda as usinas termoelétricas. Em 16 de 12 de 14, este colegiado decidiu por instaurar a P71 para obter informações visando aprimorar a metodologia de cálculo da depreciação como subsídio ao estudo de definição do valor de indenização de usinas geradoras, conforme propósito da nota TEC 378 de 14, emitida pela SRE. Em 24 de 5 de 16, a SRM apresentou análise das contribuições recebidas no âmbito da P71. É o relatório. Primeiro, a sustentação oral, por favor. Então, convido o doutor Tiago Aragão Soares, representante de Furnas Centrais Anésis, para fazer a sustentação oral no prazo de até 10 minutos. Bom dia. Antes de começar a apresentação, queria fazer uma breve contextualização em relação à abrangência dessa P em relação a como se deu a indenização das usinas que prorrogaram suas concessões no âmbito da MP579. A abrangência dessa P contempla tanto o ativo inicial, que seria os investimentos abarcados pelo projeto básico, como os ativos incrementais, os investimentos incrementais. E no caso dessas usinas que prorrogaram suas concessões no âmbito da MP, essa indenização se deu em dois momentos. No primeiro momento, ele já foi definido o valor, e as concessionárias que aceitaram, inclusive, já receberam esse valor. Só que a metodologia não precedeu, não teve qualquer audiência pública prévia. E no caso desse segundo momento, que seriam esses investimentos incrementais, diferença entre projeto básico e como construído, mais as melhorias e modernizações feitas nessas usinas. Esse é o segundo momento em que nós estamos vivendo agora, as empresas enviaram as informações para a NEL, e nós estamos aguardando a definição do valor dessa indenização. Pois bem. Voltando, então, para o que foi praticado nesse primeiro momento, que foi a indenização do projeto básico, a EPE, como bem disse o Dr. Juroso no início do seu relatório, calculou o VNR bruto dessas usinas, e foi aplicada a depreciação calculada pela NEL. Só que antes da EPE calcular o VNR bruto dessas usinas, que seria o valor novo de reposição, a NEL fez um cálculo preliminar, para que a EPE não precisasse calcular o VNR de todas as usinas. Porque uma vez que uma usina encontrasse totalmente depreciada, não adiantaria calcular o VNR, porque, aplicada a depreciação, a indenização seria a zero. Então, esse cálculo preliminar que eu me refiro, eu coloquei ali naquele diagrama. Ou seja, desde a data da última unidade geradora até 1999, foram aplicadas taxas médias de depreciação. E de 1999 até 2012, foi aplicada a menor taxa de depreciação presente no manual de contabilidade, que seria 2%. Então, se fosse verificado que durante esse período, ou seja, desde a entrada da última unidade geradora até 2012, a depreciação atingiu 100%, não seria feita qualquer análise posterior, porque a usina já estaria totalmente depreciada, então não caberia qualquer valor de indenização. Então, a lógica foi exatamente aquela ali que eu falei. Das 82 usinas com direito à indenização, apenas 21 possuíam ativos indenizáveis, porque 61 já estavam totalmente depreciadas. Então, para essas 21 usinas, a EPE calculou o VNR, e foi calculada uma depreciação conforme um critério de agrupamento. Ou seja, o manual de contabilidade tem diversas TUCs, e a Anel pegou grupos de TUCs e montou agrupamentos, gerador, etc. No caso de Furnas, nós tivemos 4 usinas consideradas totalmente depreciadas, e para 2 usinas a gente recebeu uma indenização, no caso de Corumbá, 680 milhões, e no caso de Luiz Carlos Barreto, o estreito, 64 milhões. Bem, esse é o agrupamento que eu citei, que a Anel realizou nesse primeiro momento, e se propõe a realizar para esse segundo momento, que seriam os investimentos incrementais, ou seja, pegou-se diversas TUCs e foram agrupando naquelas classes. A nossa dúvida, enfim, nosso pleito, na verdade, ele reside na questão dos terrenos, porque, acreditamos nós, o terreno não deve ser depreciado. E no caso do cálculo feito pela EPE, ela agrupou o terreno naquela classe 3, onde tem reservatório, barragem e adutora. Então, usinas muito antigas, que têm terrenos muito antigos, não receberam qualquer indenização, porque foi aplicada a depreciação do agrupamento 3 para os terrenos. Bem, surgiu essa audiência pública, a 071, as empresas enviaram contribuição, o Furnes, a Abrage, por meio de um grupo de pesquisa e desenvolvimento, e outras empresas contribuindo, alegaram que não caberia depreciação de terrenos. E a resposta da Anel, eu verifiquei no item 26 da nota técnica 137, que está anexa a esse processo, foi dito o seguinte, Na unitização dos investimentos da usina, o terreno é agregado ao TUC correspondente, o qual deve ser corretamente depreciado. Por exemplo, as terras inundadas pelo reservatório são unitizadas na TUC reservatório. Bem, nesse momento, nos causou uma enorme surpresa, porque nós nunca fizemos isso. Eu consultei a nossa contabilidade, e o terreno sempre foi contabilizado na TUC de terreno, e assim não foi depreciado. Aqui, se vocês me permitirem, eu vou abrir um parênteses, para falar que na época em que vigorou o regime de preço pelo custo, se o terreno nunca depreciou, a depreciação é um custo, eu nunca recebi qualquer receita, por conta da depreciação desses terrenos, porque eles não depreciaram. E mais ainda, depois do regime de preço pelo custo, onde a depreciação, sabidamente, compõe um benefício tributário, nós não nos beneficiamos desse benefício, porque nós nunca depreciamos terreno. Nós sempre contabilizamos terreno como terreno, e, de acordo com o manual, ele não depreciia. Então, por ocasião do envio do nosso relatório de indenização complementar, que foi enviado para a agência no ano passado, nós fizemos uma vasta pesquisa em relação ao que tinha de regulamento, que tratasse da depreciação de terrenos. E, na resolução normativa 367, de 2009, da ANEL, na portaria 815, de 94, na portaria do DENAI, de 1983, a gente via exatamente aquele texto ali, que eu coloquei. Ele faz uma caracterização do que é reservatório, barragem e adutora, e, no final, ele diz o que essa unidade de cadastro não inclui. E está lá explícito que terreno de reservatório não é reservatório, nem barragem, nem adutora, é terreno. Os regulamentos anteriores, temos usinas anteriores a 83, dizem a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Bem, o resultado final do nosso pedido, que constou no nosso relatório de indenização, foi o seguinte, pegamos o valor original contábil desses terrenos e atualizamos pelo IPCA. Ou seja, aquela discussão que ocorreu em torno da indenização de terrenos do segmento de transmissão, se a valoração seria feita por valor venal, por valor de mercado, nós fugimos dessa discussão. Nós acatamos exatamente aquilo que a agência praticou naquela ocasião, que seria a simples aplicação do IPCA desde a data do valor contábil até dezembro de 2012. Então, esse valor saiu de R$ 86 milhões para R$ 276 milhões, e, nesse momento, nós descontamos aquela indenização que recebemos no primeiro momento, calculada pela EPE, com a depreciação utilizada pela ANEL. Então, R$ 276 milhões, tiramos os R$ 21 milhões que já recebemos, e nós acreditamos que restaria aí uma diferença de R$ 255 milhões a ser recebida. pela atenção. Obrigado. Vou pedir aí ao Ferrato, para fazer, por favor, a apresentação técnica. Bom dia. Eu faço a apresentação em nome da SRM, que desenvolveu a nota técnica e propôs à diretoria o que vai ser exposto agora. Vocês que passam. Pode passar aqui. Bem, as taxas de depreciação do projeto básico, elas foram definidas por meio de duas notas técnicas, na época da SRE, e notas técnicas que foram propostas ao Ministério como base para o cálculo das indenizações do projeto básico, que é a nota técnica 388 e a nota técnica número 30 para as usinas hidrelétricas e termoelétricas. Mas verifica-se que para os investimentos posteriores, os investimentos da diferença entre o chamado projeto básico e o que realmente foi construído, e mesmo os incrementais, como o Tiago disse, essas taxas de depreciação não foram calculadas, não foram apresentadas. A audiência pública, ela veio exatamente trazer contribuições para essa parte que faltava. No histórico, a gente vê que a parte da regulamentação depois da 579 já foi feita. Ali do projeto básico tem desde o decreto 5805, nota técnica, nota técnica 388 e 30, e para os investimentos posteriores também foram apresentados o decreto 7850 e a resolução 596. Essa resolução 596 é aquela que estipula como vai ser feita a indenização desses investimentos posteriores. Ela teve como data limite para apresentação da documentação no final de 2015. No final do ano passado, todas as empresas que tinham ativos nessas condições puderam apresentar a NEO os seus documentos comprobatórios. A P71 veio um pouco antes. Ela, em meados, como o Tiago também disse, em meados de 2015 nós abrimos condições para a BRAD apresentar propostas que eles, na época, no âmbito de pesquisa e desenvolvimento, eles disseram que estavam em desenvolvimento. Nós abrimos isso em meados de 2015, que é aquele primeiro tópico da contribuição, que é o maior aprofundamento quanto ao método de avaliação dos ativos reversíveis e o cálculo da amortização. Nessa discussão, foi uma discussão, foi um fórum onde várias superintendências da NEO estavam presentes, mais vários representantes dos agentes. Nós conseguimos ter ali uma interação para vários dos itens também que foram feitos na contribuição, como, por exemplo, essa mesmo da inclusão dos terrenos no rol dos bens indenizáveis. Nesse caso, já respondendo, nós decidimos manter, a área técnica decidiu manter, o mesmo entendimento que existia quanto aos projetos básicos. Ou seja, o terreno do reservatório, ele é incorporado ao reservatório e, portanto, depreciado nas taxas de depreciação. Não houve mudança nesse sentido, então, mantém-se, para esses investimentos posteriores, o entendimento que foi feito na primeira parte para o projeto básico. Como o Tiago apresentou, eu lá no final, eu volto um pouquinho depois, até posso aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, com mais um slide para discutir. Outras contribuições, foi o uso de registros contábeis no cálculo do valor indenizado. Esse aqui já é um caso que já está bastante discutido na ANEL, desde lá da primeira fase do projeto básico, a gente já tinha justificado que o uso dos registros contábeis era inviável, devido à dificuldade de se levantar os dados contábeis dessas usinas, e até do custo que isso ia gerar, e também do tempo que isso leva para até um parecer final. Então, da mesma forma, nós mantivemos agora para os investimentos posteriores, a mesma fórmula que foi utilizada lá do projeto básico, ou seja, não utilizaremos os registros contábeis, mantemos os registros regulatórios no cálculo da indenização e das taxas. Quanto ao item 4 e 5, que é a apresentação do memória de cálculo dos valores da depreciação e uso das taxas de depreciação ponderadas, essa aqui nós acatamos parcialmente o que eles apresentaram. E aí vale uma explicaçãozinha, que lá na nota técnica 388 e na 30, lá do projeto básico, o que era feito era uma compilação. Nós tínhamos as taxas de depreciação de cada TUC, tipo de unidade de cadastro, mas para viabilizar o cálculo da indenização, a EPE precisava de uma outra tabela, ele precisava disso agrupado. Então, dessa forma, lá na 388 e na 30, isso foi agrupado em classes, nessas 11 classes ali da tabela ao lado, em que é, na verdade, uma ponderação das taxas, no caso ali, no caso de reservatório, da classe 3, foi ponderada ali para cada, para a média ponderada ali para o outro lado. Nesse caso, dos projetos agora, dos investimentos posteriores, nós decidimos mudar. Nós estamos apresentando apenas, apresentando essa tabela com todas as taxas de depreciação, porque nós entendemos que, quando se investe nos investimentos posteriores ao projeto básico, eles são muito mais discriminados. Então, não caberia uma tabela agregada quando, na verdade, os investimentos seriam pontuais em cada TUC daquela. Então, a EPE deve necessitar das TUCs e de cada item dessa, da tabela, e não de uma tabela compilada e genérica, como existia anteriormente. Então, nesse caso, nós modificamos sim, acatamos parcialmente e vamos utilizar agora uma tabela com todas as TUCs e, como vocês podem ver, históricos, mantém-se o histórico das taxas de depreciação, no caso ali, quatro colunas. Mas isso aí é o que foi acatado 100% das contribuições, porque um dos agentes apresentou um retrospecto do que havia de taxas históricas e eles apresentaram e falaram não, tem um período ali entre 95 e 98 que as taxas não foram exatamente as que vocês apresentaram. A área técnica da ANEL pesquisou e realmente identificou que as taxas de depreciação daquele período eram baseadas em outra resolução. com isso nós aumentamos mais uma coluna ali nas taxas históricas que abrimos o período ali de até 1999 e abrimos em duas taxas, em duas colunas. E agora passamos em vez de quatro colunas, agora nós vamos ter para usinas hidrelétricas cinco colunas, bem como para as usinas termelétricas cinco colunas de taxas de depreciações históricas. Então, a proposta é apresentar essas tabelas, publicar essas tabelas que elas hoje são uma compilação de todo o histórico do setor elétrico, das taxas de depreciação utilizadas historicamente e que não estão compiladas em lugar nenhum. Elas são a primeira vez que isso vai estar publicado e vocês veem que a própria área técnica deixou de publicar, deixou de identificar uma, quer dizer, é importante que elas sejam públicas e não são só essas ali, claro, ali eu estou apresentando porque é uma tabela menor, mas é uma tabela muito maior, são várias tuques, são dezenas de tuques, então, são tabelas completas de todos os itens que precisam ser identificados nas usinas hidrelétricas e termoelétricas. Bem, isso está saindo como anexo à resolução. No apagar das luzes levantou-se uma questão, falou assim, poxa, mas pode ser que entre o projeto básico, chamado projeto básico e o que realmente foi construído, pode ter tido um incremento de um gerador, uma turbina, e aí, de novo, a EPE pode ter dificuldade de identificar qual a taxa de depreciação, porque se ela fica totalmente discriminada, pode gerar dificuldades. Então, a gente está colocando como utilização preferencial as taxas discriminadas por TUC, mas publicamos de qualquer jeito a compilada, caso a EPE necessite, caso, eventualmente pode precisar, e no caso já corrigido com a taxa naquela nova coluna. Bem, a respeito do que o Tiago colocou, nosso entendimento é o seguinte, nos documentos realmente da ANEL, está escrito lá que reservatório, barragem, adutora, como unidade de cadastro, são compostas de todos esses elementos, barragens, reservatórios, adutores, vertedores, tomadas de águas e blá, todos os itens ali. O que nós entendemos é o seguinte, se reservatório está como elemento desse item, ela não pode ser outra coisa a não ser o terreno do reservatório, porque se o reservatório for composto de tudo aquilo ali, de todos esses itens, tomada d'água, eclusa, sistema de transposição e tudo mais, o que é reservatório como elemento disso, a não ser o próprio terreno que está dentro do gênero reservatório. eu acho que é um item realmente que merecia esclarecimento dentro dos itens dentro dos manuais da ANEL, mas eu não vejo outra forma de interpretar isso, até porque uma vez que o terreno está inundado ou está reservado por uma faixa de segurança, esse terreno é inutilizável, ele não é mais, não se pode mais utilizar para nada e ele não é mais, não pode ser mais caracterizado como terreno. Nesse caso, entendemos que ele é o próprio reservatório, naquele sentido ali. Essa é a apresentação. Obrigado, Serrato. Obrigado, Serrato. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual você tem condições de ser deliberada pela diretoria. Eu acho que essa explicação do Serrato foi bastante oportuna, nós tivemos até, fruto da reunião que eu tive com o Tiago na sexta-feira, uma preocupação de a gente sentar para essa questão do terreno. Eu acho que ficou bastante claro que você não tem como dissociar o terreno do reservatório, porque, na verdade, não só o terreno que está inundado, como o terreno circunscrito, que você tem obrigação, uma mata ciliar, uma faixa de segurança, você não tem como dissociar. Diferentemente da subestação, você pode pegar uma subestação e tirar fora daquele lugar e levar para outro. No reservatório, você não tem como fazer isso, o reservatório é ali e ali vai ser sempre. Então, esse terreno não se presta para outra coisa a não ser acumular água. Então, eu acho que ficou bastante claro essa apresentação e, se os senhores permitirem, eu não gostaria de fazer a leitura que nós vamos chover num molhado basicamente do que o Tiago, desculpe, do que o Serrato apresentou aqui com muito mais propriedade e muito mais detalhe. Eu pediria permissão dos senhores para a gente ir direto ao dispositivo. Então, diante do exposto e considerando o resultado da audiência pública no 71 e do que consta do processo em tela, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa anexa, que trata da definição da metodologia de calo de apreciação acumulada dos índios de geração hidrelétrica e termelétrica de energia elétrica, exceto o ano aplicado aos investimentos no projeto básico para fins de indenização. É o voto. em discussão. Bem, essa questão que foi citada na sustentação oral, assim, eu não tenho essa mesma convicção de que foi colocado de que o terreno do reservatório é reservatório. Eu acho que o uso é para essa finalidade, como qualquer terreno tem o uso para construir uma subestação, para construir uma edificação, para fazer a área de reservatório, área de proteção, enfim. Mas, na minha compreensão, não descaracteriza a sua condição de terreno. Quer dizer, no futuro, essa usina, por alguma razão, ela pode ser desativada, estabelece, restabelece o custo natural do rio, vai restar o terreno que pode ter outra utilização. então, eu, pelo que, tudo que eu conheço do setor elétrico, dessa área contábil e pelo conhecimento até específico do setor elétrico, na minha compreensão, terreno sempre foi terreno e continua sendo terreno e não pode ser depreciado. É diferente. Claro que o reservatório tem outros gastos que são apropriados como reservatório que não terreno. para você liberar aquela área, fazer uma relocação de alguma, enfim, de alguma benfeitura existente naquela área, você tem um gasto de desimpedir aquela área do reservatório para que ele seja, para que o reservatório seja enchido. Então, aquilo tem um gasto de reservatório. Quer dizer, o terreno, na minha compreensão, essa questão, eu tenho dúvida com relação a esse conceito. Agora, uma coisa é a parte conceitual. No meu modo de ver, o terreno, como foi colocado a passagem de uma linha de transmissão, construção de uma subestação, de uma térmica, de qualquer uma utilização do terreno, tem uma necessidade de separar o terreno das demais instalações. As demais instalações têm a característica que têm. Inclusive, nós fizemos essa opção em algum momento de depreciar, inclusive, por unidade de cadastro, como é que chama agora? TUC? O que é TUC? Tipo de unidade de cadastro. Aí, num passado, já foi feito a depreciação por instalação, que é uma outra alternativa, quer dizer, a usina, não faz sentido existir só o reservatório, o desassociado da turbina, do barramento, enfim, então, é uma outra opção. Bem, a partir de um certo momento, fez essa opção de depreciar por tipo de unidade de cadastro, que é uma metodologia também válida e que, enfim, prevalece. Agora, essa questão conceitual, eu volto a dizer que eu tenho dúvida se realmente o terreno seria classificado como reservatório e, portanto, depreciado o terreno de maneira indireta. agora, a outra questão vencida, eventualmente, essa questão do conceitual é como tratar o que foi objeto da indenização do denominado projeto básico, que aí é uma outra história, porque aquela primeira parte, como foi colocado na sustentação oral, a ANEL subsidiou o poder concedente, o que foi objeto de indenização foi um ato do poder concedente, não foi da ANEL. A ANEL preparou um conjunto de informações do nível de depreciação que subsidiou a EPE que teve a incumbência de apurar o valor objeto da indenização pela metodologia à época que foi adotada. Eu não sei se nós poderíamos agora fazer uma compensação desse valor, caso seja entendido que não deve ser feito a tal depreciação do terreno, se a gente poderia complementar a indenização agora fazendo essa conta que foi sugerida na sustentação oral de um valor apurado agora abatido aquilo que foi indenizado, porque, de novo, foi um ato do poder concedente e eu acho que nós não podemos fazer isso. Mas, assim, portanto, eu não sei aqui, não sei se foi pensado nisso, como eventualmente avaliar essa questão. Mas, assim, eu queria fazer, jurosa, essa minha ponderação aqui de que não é nenhuma, evidentemente, absurdo o raciocínio que está sendo feito de classificar o terreno usado lá pelo reservatório como reservatório. Não estou, assim, dizendo que isso é um raciocínio não válido. Mas, na minha compreensão, e até que eu saiba, sempre que foi adotado do setor elétrico, aí eu concordo com a sustentação oral, inclusive, na época da tarifa pelo custo, o terreno não era depreciado e o terreno era classificado como terreno. Então, essa inovação, eu diria, que está sendo feita, eu não sei se ela está, assim, tão respaldada no próprio manual de contabilidade, porque se ele não é classificado como reservatório e, portanto, não é depreciado na contabilidade regular, não faz sentido para fim de indenização ter um outro tratamento, até porque ele tem que ter coerência com o que sempre foi quando tem a figura da apuração do custo, na época da tarifa pelo custo, que a razão que não foi, inclusive, idenizado qualquer valor naquela usina que estava 100% depreciado é porque ele já tinha recebido aquilo via ou tarifa pelo custo, pelo preço, não importa, ele já tinha amortizado aquela instalação. Bem, se ela não foi amortizada, eu não compreendo como é que uma usina possa estar 100% depreciada se ela tem uma parte do seu custo que é terreno, entendeu? Então, eu tenho dúvida com relação a isso. Eu não sei se isso que eu estou dizendo aqui, você ou alguém das áreas tem alguma argumentação diferente dessa, mas eu fico sensibilizado com a visão que foi apresentada na sustentação oral que eu acho que terreno tem que ser preservado a sua condição de terreno e, portanto, não ser depreciado. Bom, essa metodologia que nós estamos apresentando aqui é para tratar depois do projeto básico, ou seja, tudo que foi tratado do projeto básico para trás eu acho que não cabe a gente reabrir porque é uma decisão do poder concedente e nós apenas subsidiamos. Eu concordo contigo. Então, aquilo que foi falado que resta a indenizar não cabe a nós no entendimento fazer essa análise. Agora, eu entendo que o terreno do reservatório apenas, porque em uma usina não tem só terreno de reservatório, tem terreno de subestação, tem de casa de força, tem uma série de outros terrenos, esses sim não são depreciados. Agora, o do reservatório só nessa hipótese que você colocou de você acabar com a usina que você teria como utilizar esse terreno. Se não acabar com aquela usina, aquele terreno vai ser inutilizado para sempre. Não tem outra hipótese, a única hipótese é você desativar a usina. e a gente não parte do princípio que você está desativando a usina. Eu acho que a metodologia que a área entendeu em aplicar pode não ser a melhor, mas é uma metodologia válida, como você mesmo disse, que o terreno ali, enquanto perdurar aquela usina, o terreno do reservatório e adjacente que faz parte do reservatório que é da mata ciliar, ele não tem como ser de outra finalidade a não ser aquela de acumular água e prestar aquele serviço. João, só um ponto a mais, então, eu não tenho dúvida de que o uso do terreno é vinculado àquela instalação. Não há dúvida de que uma subestação também, por exemplo, um terreno onde está instalada uma subestação, ele só pode ter outra utilização se desativar a subestação. Não há dúvida de que uma térmica ele só pode ser utilizado livremente se for desativada a térmica. É a mesma lógica da subestação. Não, meu, na subestação não, você pode enterrar uma subestação, fazer uma subestação SF6 e fazer um prédio em cima. Subestação você faz, usina você não faz. Não, não, mas o que eu estou dizendo é aquele uso que foi dado ao terreno, ele só pode ser disponibilizado para outro uso se aquele uso for se enterrar a subestação. Ela não é mais na superfície, não precisa do terreno. O que eu estou dizendo é que a composição do custo de uma instalação ele é desdobrado nos diversos componentes. Terreno não é uma questão de uso, é uma questão de custo. Se custou para adquirir aquele terreno, o terreno não desaparece pelo uso, ele continua sendo terreno e portanto podendo ser na hipótese de ele desvincular aquele uso original até quando nós declaramos de utilidade pública ter uma vinculação do uso, mas depois ele pode deixar de ser utilizado e o terreno continua, ele não é depreciado. Eu estou falando é do conceito de depreciação. Por que se deprecia? Porque é um desgaste pelo uso do bem objeto da depreciação. Então, você tem uma usina, uma máquina, um barramento lá, uma edificação, com o tempo ele vai perdendo, ele vai tendo um desgaste que é refletido no tempo de vida útil daquele bem que é objeto de depreciação. Agora, você pode até chegar ao ponto de ter um bem 100% depreciado e ele seguir tendo um uso porque a depreciação é uma estimativa. O que eu estou dizendo é que o terreno ele não se desgasta pelo uso ao ponto dele zerar o seu valor. E tanto faz estar debaixo d'água como não estar debaixo d'água. Não muda o conceito da depreciação. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu acho que essa outra parte que você comentou, aí eu, talvez, o sentido dessa discussão perde um pouco a razão de ser na medida que se ele só é válido para fins de rever o valor que foi indenizado do chamado projeto básico, aí eu concordo. Se a empresa tiver algum pleito, alguma reclamação, alguma pretensão de rever isso, tem que ser via poder concedente, porque foi um ato praticado pelo poder concedente. O que eu não queria era que desvirtuar, na minha compreensão, todo o entendimento, que não é um entendimento de agora, o setor elétrico existe desde sempre, e essa lógica que eu estou colocando, olha que eu conheço o assunto, eu fui contador, eu participei ativamente dessas definições, o conceito que eu estou colocando aqui, é o conceito que você usou no setor elétrico, nós estamos aqui de alguma maneira inovando para fins de apurar o valor da depreciação, não queria era parecer que nós estamos agora usando dois pesos do vídeo, não, o terreno eu acho que continua o conceituamento do mesmo jeito, não vejo razão nenhuma para mudar. Agora, não é oportuno rediscutir o valor que foi objeto da indenização do projeto básico, também entendo, porque não é nesse projeto, nós estamos tratando aqui da segunda, como foi colocado, etapa, qual seja a indenização do valor incremental, do valor que vai além do projeto básico, é assim que eu entendi. Exatamente, não trata de terreno, não trata nada disso, o que trata de, pode até ter um terreno que eles adquiriram depois, não tem problema nenhum, mas essa metodologia não é para isso, não era para tratar de assuntos que já foram tomadas decisão lá atrás e indenizados, nada, essa 71, foi bem claro, acho que no relatório, dizendo a partir de quando que era para tratar ela. Pois é, porque como o assunto veio à tona na sustentação e pelo que eu entendi que foi feita a apresentação técnica que dispensou a leitura da sua análise aqui, imagino que o voto deve estar na mesma linha, o que eu não queria deixar sem fazer esse registro aqui é a compreensão de que nós estamos mudando conceitualmente o conceito de como classificar e como depreciar terreno. Eu não queria deixar isso agora. Isso não precisa necessariamente, talvez, ser exaurido essa questão porque ele não interfere no valor incremental, como está chamando a lei, que é o objeto da regulamentação. Não é isso? Porque não é provável que nesses custos incrementais tenha sido adquirido mais área de reservatório, imagino que não. Acho que não. você pode esclarecer se for esclarecer algum ponto? Eu só queria deixar claro que muitos desses terrenos que nós adquirimos para construir essas usinas são alvos de desapropriações. E essas desapropriações ocorrem, nós indenizamos e muitas vezes, após a conclusão do projeto básico, dez anos depois, muito tempo depois, nós somos, esse processo é julgado, porque a pessoa que foi desapropriada recorre à justiça e nós temos que pagar milhões de reais em relação a essas causas. E esses valores que a gente paga muitas vezes, muito tempo depois, a gente aloca em terreno. Então, mesmo que a gente queira deixar o projeto básico para o passado e não querer rediscuti-lo, a gente tem sim valores significativos para tratar nessa ocasião. Obrigado. Não, compreendi. O que ele está falando também é normal, até porque realmente desimpedir essas áreas, especialmente áreas grandes de reservatório, às vezes, ter os custos retardatários, um custo que é apropriado num período bem posterior. Eu não sei em que medida isso foi tratado ou não lá na questão da indenização prévia. Mas assim, jurosa, o que eu eu não sei a premessa que tem de deliberarmos isso hoje, eu não sei se o que você acha, talvez valesse a pena a gente fazer uma avaliação melhor dessa questão, porque se não tivesse essa repercussão que ele comentou e faz sentido, eu não sei se a área já analisou essa parte, se não, portanto, não tivesse impacto no valor que está sendo objeto do regulamento, eu até concordo com você, não precisamos enfrentar o mérito dessa questão. Mas se ele tiver impacto, eu não estou, eu diria assim, convencido de que esse conceito de alocação e de depreciação de terreno esteja adequado, entendeu? Eu queria fazer uma observação. Primeiro, o objetivo do processo é o resultado da audiência pública, 71, quando ela define esses estudos para a valoração das organizações das usinas e evidentemente que a gente percebe um esforço de tentar simplificar o processo e na hora que você simplifica o processo, evidentemente, houve uma aglutinação de itens por itens e nessa aglutinação de itens, evidentemente, se procura itens que tenham uma correlação e essa correlação dá uma trajetória de depreciação que é possível aglutinar. E o que nós estamos observando aqui é que, apesar do objetivo é o resultado dessa audiência pública, aí entra uma componente, e essa componente de terreno e reservatório que está dando essa, digamos assim, interpretação onde, olha, nesse caso específico, tudo isso é possível aglutinar de vez disso, mas esse tem um componente diferente dada a característica do terreno. Eu também entendo dessa forma, quer dizer, quando você aglutina uma série de componentes e no caso específico de equipamentos, é razoável que equipamentos tenham tempo de vida útil diferente entre um e outro, mas na média é possível ter, mas nesse caso específico nós estamos observando que o terreno dada as suas características e dada até as legislações contábeis anteriores, ele é diferente, quer dizer, houve esse esforço de aglutinar uma coisa que não é aglutinável dentro do item reservatório. Como nós estaríamos deliberando mais no fundo nós estaríamos também deliberando a aglutinação, parece que não cabe nesse momento, por isso, se fosse o caso a gente poderia ver que alternativa seria dada no sentido de fazer com que seja mantida a metodologia que foi proposta pela área, mas nesse caso específico dada a legislação, o manual de contabilidade e tudo isso, se é possível a gente encontrar uma alternativa de solução que fosse continuar aglutinando mais no caso específico do terreno se existe outra alternativa. Portanto, se por acaso pudesse ser reavaliado com mais detalhes, eu acho que seria uma alternativa prudente, porque a gente estaria aprovando a coisa sendo contrária a tudo que já se falou hoje sobre a metodologia até então do terreno. Nós não estamos deliberando aglutinação de terreno, não. Acho que quando você coloca na metodologia, você já parte do princípio que uma vez isso tendo deliberado, daqui para frente tudo se fosse falado de reservatório inclui esse terreno. Pelo menos esse é o meu entendimento. É, mas eu não estou entendendo exatamente isso. São duas coisas diferentes. Uma que foi tratado antes lá pela EPE, ela foi tratada de uma forma. Nós não estamos tratando especificamente nessa metodologia de terreno, não, de indenização, de amortização, de depreciação de terreno. Não é isso. Viu, Jurado, mas tentando talvez checar a minha compreensão do que o Reif colocou, acho que ele está dizendo o seguinte, quando a gente fez, o Serrato bem explicou ali esse esforço de agrupar um conjunto de tipo de unidade de cadastro para fazer uma, digamos assim, uma aglutinação para ter uma tabela simplificada nos 11 itens. Claro, se tem um item que tem uma depreciação anual, vou chutar qualquer número, de 3%, outra de 3,5%, você agrupa aquilo e encontra uma taxa média. Isso é perfeitamente razoável, aceitável. Agora, a dúvida é quando você faz esse agrupamento e inclui um item que, pelo que eu estou aqui defendendo a tese, é que não é passível de depreciação, que é o terreno, aí você muda o conceito, porque o item que não é depreciado não pode ser agrupado em conjunto nenhum. Então, mesmo que isso não possa não ter, o representante lá de Furnas fez a ponderação que eu entendo que é razoável, pode ter algum efeito indireto da forma como ele explicou para não ser repetitivo, não no projeto básico original, mas de fato a minha preocupação é que aqui a gente estaria quase que firmando um conceito na linha que o Reif colocou de que terreno de reservatório é reservatório para todos os efeitos e para a Furnas de Depreciação. É essa simplificação que eu também não estou concordando. Vamos fazer o seguinte para não continuar e eu nesse conceito eu retiro de pauta. Então, retirado o processo de pauta, próximo item.